E aí pessoal, eu sou o Piozinho, sou o amigo do Pio, ele é muito cabeçudinho, igual eu, vamos lá ver o vídeo dele, haha E aí pessoal, beleza, aqui quem fala é o Piozinho, eu sou o irmão do Pio, eu sou o cabeçudinho Então galera, hoje nós vamos apresentar um mod juntos, chama, na nossa série de Minecraft Mods, é um mod muito legal, eu só vou chamar ele lá, porque eu não sei falar muito bem, beleza galera, eu já volto E aí galera, vocês viram aí o meu amiguinho, o Piozinho, cabeçudinho, então, ultimamente eu ando comendo muito cheeseburger, muito McDonald's aí, haha Brincadeira galera, estamos aqui rapidinho, só para apresentar um mod muito legal, que é aquele mod dos players, modelo dos players, que você pode se transformar em qualquer mob Qualquer bicho, pode colocar asas e tudo mais, só que ele está em atualização, muito massa né, estamos numa versão nova dele, já temos aí para 1.6.4 Só que ele tem várias coisas novas, para você que não conhece esse mod, que é sensacional, foi aí uma brincadeirinha no começo, não sei se vocês gostaram Mas é muito legal, você pode transfigurar, você pode modificar a sua skin para qualquer coisa Quando você adicionar o mod, que é muito simples adicionar na pasta mods, e com o Forge, vale lembrar que eu não vou mostrar o mod por inteiro, porque ele é muito grande, muito grande mesmo E algumas coisas a maioria já conhece, porque muito antigamente eu já fiz esse mod, quando ele estava lançando, eu tinha acabado de lançar É muito simples, quando você adiciona o mod, ele vai estar na tecla F6, mas eu coloquei na minha na F4, beleza Aqui ó, vai ter todas as opções, você vai poder carregar uma skin diretamente, vai poder recarregar a sua skin anterior E aqui vai ter em escala, vai ter a cabeça, o corpo, as pernas, os braços e tudo mais E você pode modificar ao seu gosto A cabeça eu não mexi e o corpo eu aumentei, olha só, tem várias barras, você pode modificar tudinho Eu vou deixar no normal, só para não estranhar, só para vocês não estranharem a minha skin né, do jeitinho que está É muito legal, você pode modificar o que você quiser As pernas, olha só, minhas pernas gordonas, de tanto comer Big Mac e Cheeseburger Beleza, aqui tem a escala para você modificar o seu, acompanhar as modificações da sua skin Você pode girar aqui ó, modificar e tudo mais, pode aumentar a escala para ficar melhor a sua visualização né E muitas outras coisas, aqui na parte da cabeça, sem mexer na escala agora Olha só, percebe minha cabeça que tem a tiara, a aba do meu chapéuzinho Eu deixei em sólido, porque realça muito mais, olha só que bonito que ficou Agora se eu deixar no normal, no não quer dizer, ele vai aparecer como normal Sem modificações dos lados né, da sua skin E aqui você deixa assim, é o normal da minha skin, só que eu deixei no sólido que ele fica quadradinho, bem bonito O cabelo, tem várias opções aqui, mas eu não gostei não, porque ó, é umas opções diferentes aqui Eu gostei disso aqui ó, eu posso pôr um moicano muito show e apertando do lado você escolhe a cor Olha só que beleza de cores Muito massa esse mod gente, vocês precisam baixar Vou deixar aqui um, um rosa Wow, Pew Punk Olha só que legal Wow Aqui tem algumas coisas que eu não sei mexer ainda bem Ah, é a barba Você pode modificar né, colocar a barba e mudar a cor Aqui não sei também ó Tem algumas coisas que algumas skins podem, podem ter Opa, é o focinho, ó, é o nariz, bacana Olha o nariz Nossa, um rato, vou deixar assim Aqui são Ah, o coelho Não é rato, é coelho, como eu sou tonto Vou deixar assim Nossa, que legal Olha só E você tira e fica sua skin no jogo inteiro Vamos lá de novo É, tem muitas outras coisas também né Aqui na barra player, você pode escolher diretamente ou pode escolher dos lados Deixa eu só dar uma diminuidinha Olha lá Eu quero ser um morcego Eu posso ser um morcego também ó Uh Batman Tananananananananananana Muito show É Vamos ver Posso ser o Blaze Eu posso ser a Aranha Posso ser a Galinha Posso ser a Vaca Posso ser o Creeper Posso ser o Winter Dragon Uh Deixa eu mudar minha visão aqui Uh Olha só isso Mas ele não bate as asas Muito massa Só que eu não sei o que tá batendo as asas não Beleza Vamos para os outros Ah, eu vou escolher direto ó Tem o Horse Guest O Lava O Celote Chip Aqui sou eu O Esqueleto Slime Boneco de Neve Como eu tô usando a skin do Do Cellbit Ele muda né A abóbora É Eu vou continuar comigo aqui mesmo Back Vamos lá Ahn O que mais que eu posso mostrar para vocês Ah É Por exemplo Eu Quando eu apresentei o mod Eu fiz o Piuzinho Que é o amiguinho do Piu Ele Eu deixei a cabeça normal E aqui eu fui de Opa A cabeça eu não vou mexer Esqueci Perdão Eu vou mexendo aqui ó Vou diminuindo Nossa Olha só isso Os bracinhos Diminui tudo ó E as pernas E ficou O Piuzinho Olha que da hora É o cabeçudinho com a De coelho moicano Nossa que bizarro Ah lembrei Na parte de De Legs Eu posso Olha só Cadê Eu posso Opa Ah não Ah é Aqui é o rabo Nossa eu confundi Eu posso pôr rabo de coelho Posso pôr rabo de Da vaca Da vaca não Sei lá Dos bichos E aqui Eu posso modificar as pernas Olha só De aranha Olha Aranha O mais legal é o naga De horse Olha que da hora O naga O naga é muito massa Olha só isso É uma É uma cobra Dá para fazer a cassiopeia Cassiopeia não Nossa Aquela que Que olha nos olhos Assim Eu esqueci o nome Mas enfim Que você olha nos olhos Delas e transforma Em pedra Muito massa Vamos voltar lá Enfim É um mod aí Que vai da sua Criatividade Você pode inventar Como eu fiz aqui O piozinho Cabeçudo Pequenininho Pernas de Naga Rabo de coelho Focinho de coelho Nossa É bizarro Isso aqui né Beleza Vamos lá agora Para o Barry Ó eu posso deixar Com peitinho Granola Peitinhos aí Para o fio Não Vou deixar ele Mais fortinho Bombadinho Aqui Ah as asas Esqueci também É tantas coisas Olha só Vários tipos Vários tipos de asas Vou deixar essa aqui Vou pôr ela Vou deixar ela Azul Nossa Que bizarro Que tá Partículas Eu não sei Que que é isso aqui Hum Ah É Esses negocinhos Em volta Olha só Agora que eu descobri Ficam os negocinhos Aqui em volta Vou deixar no tipo 2 E eu acho que é só isso Não tem muita coisa Eu acho que já mexi em tudo Aqui desse lado Eu não sei mexer muito bem Mas acho que não tem nada a ver Você não vai usar Enfim Olha só Um monte de coraçãozinho Em volta Nossa Esse mod É muito show Vai dar criatividade De vocês aí É só uma apresentação aí Simples pra vocês Eu acompanhei lá no canal Do The Mine Cart Diamond Que é um cara muito bom E resolvi trazer pra vocês Aqui em português Beleza galera Vale lembrar que estou com a skin Do Cellbit Espero que vocês tenham gostado Curto O like Favorito de vocês Vale a intenção aí de vocês Ajuda de vocês Porque lembrando Eu não sou o Piozinho Eu sou o Pio Um grande abraço Fuuui Eu sou o Piozinho Eu sou o Piozinho